Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar eu quero falar do Goku Black, porque na loja do Playstation, né, acabou sendo vazado então essa parceria, né, confirmando 100% que ela vai chegar no jogo. A gente pode ver, né, então, a skin aí na tela. E já que foi vazado na loja da Playstation, né, os leakers comentam que sempre chega ou no dia, né, desse vazamento antecipado ou um dia depois, tá? Então, né, a opinião de muita gente aí é que a skin vai ser lançada hoje na loja, né, então daqui a pouquinho ou no máximo amanhã à noite, beleza? Então se você curtiu, né, já vai preparando os V-Bucks. E um detalhe interessante é que eu tinha mostrado pra vocês essa imagem, né, ontem e eu comentei que era uma imagem fake, tá ligado? Todos os leakers falando que sim, era fake e tudo mais. Só que se parece muito ali, né, com a skin que agora foi vazada na loja da Playstation, né, não sei se de fato, então, a imagem era fake, né, mas enfim, né, se você tá esperando o lançamento, né, vai chegar nesse final de semana. E olhem só, ainda falando sobre a loja, o Ian Zitz, né, acabou compartilhando um negócio bem interessante com a gente também. Olhem só o que ele disse aqui. Aparentemente, essas skins devem ser lançadas na loja no dia 4 de junho. Eles possuem, né, o codinome Pencil nos arquivos e são bastante personalizáveis, incluindo uma mochila. Existem oito IDs, né, de skins diferentes, ali com os nomes Fig, Grape, Guava, Kiwi, Lime, Mango, Pier e Raspberry. É basicamente nome de fruta em inglês, né, que games colocando aí nos codinomes. E a origem, né, da imagem abaixo é de um outdoor da Mega Cidade. Então tá aí, né, na Mega Cidade já tava mostrando pra gente, né, skins que irão ser lançadas em algum momento, né, e foi vazado, então, que elas vão chegar no início do próximo mês, dia 4 de junho. Como são oito, né, skins, eu acredito, né, que vão ser quatro masculinas e quatro femininas. Se eu não me engano, eu já tinha falado daquela skin de cabelo rosa do lado direito, né, que eu falei, né, que ela ia ser lançada e tudo mais, em breve, pelo jeito, né, ela vai chegar junto, né, com todos esses outros personagens também, afinal, né, fazem parte de tudo do mesmo conjunto. E a gente pode ver que o tema é basicamente skins de colegial, tá ligado? Tipo com essa pegada ali, né, tipo daqueles colégios assim, mais formalzinho, né, uma roupinha assim, que a gente vê mais, né, também ali nos animes e tudo mais, faz muito sentido, né, achei bem legal esse tema. E elas vão ser personalizáveis, tá? A gente não sabe qual tipo de personalização, se vai ser mudar a cor do traje, mudar a cor do cabelo, mudar ali a roupa, sei lá, do colégio, tá ligado? Alguma coisa assim, né, mas enfim, né, tá aí o tema é basicamente esse, né, skins que, como são personalizáveis, acho bem legal, elas vão chegar já no início do mês que vem, né, lembrando que a mochila também é personalizada. E se vocês quiserem, rapaziada, comprar qualquer item aí, apoiando o canal na loja, agradecer muito aí mesmo se você utilizasse a tag Vagabito, beleza? Ia ajudar demais aqui, de coração, né, agradecer já o apoio de geral, né, você pode apoiar quem você quiser, mas se escolher aqui o canal mesmo, ajuda muito. E olhem só, outra coisa que eu quero falar aqui é com relação ao competitivo, mas não de mudança de item, gameplay, né, ou especificamente de campeonato, e sim do método de ranqueamento que vai ser modificado, tá? Olhem só que foi postado no Twitter do Fortnite competitivo. Uma nova forma de conquistar a vitória royale está chegando. Você vai subir nos ranques? E aí tem esse vídeo, né, que passa bem rapidinho, né, os novos ranques que vão chegar, a gente pode ver ali já, né, ranque de ouro, platina, diamante, que é mais um sistema padrão, né, que tem muitos outros jogos, certo? E pelo que eu vi nos comentários, a galera ficou bem empolgada com isso, gostou bastante dessa mudança. E um lembrete, né, não diz aqui, né, quando que vai chegar, mas tudo aponta que vai ser já na próxima atualização, ou seja, semana que vem, tá, rapaziada? Não vai ser início de próxima temporada isso, né, os leakers estão falando que sim, já vai mudar semana que vem. E tipo assim, eu achei essa mudança também bem interessante, porque a gente sabe que desde o início do modo arena, tem um sistema de ranqueamento ali, né, tipo, a arena dos campeões, dos competidores, que é meio que um sistema único do Fortnite, tá ligado? Eu não vi, né, muita gente reclamar bastante, assim, sobre isso, mas o que acontece? Uma parada que eu achei bem legal, né, que mudando o sistema de ranques vai acontecer, é que o pessoal de outros jogos vai entender melhor os ranques do Fortnite, sabe? Porque assim, quando às vezes você tá lá conversando com um amigo seu, aí ele pergunta qual ranque você é no jogo, você fala, arena dos competidores, arena dos campeões, o cara que não joga Fortnite não vai saber, não vai entender muito bem, sabe? Agora você fala, platina, diamante, mesmo que o cara não jogue o jogo, ele sabe mais ou menos, né, se esse ranque é mais acima, mais abaixo, porque é mais meio que um padrão dos jogos, tá ligado? Eu acho que pro método, assim, de linguajar vai ajudar bastante, e também de questão, assim, de espalhar mais os ranques, sabe? Quem sabe vai ter mais sistema de ranqueamento, né, espalhando mais ainda, sendo cada vez mais competitivo, vai deixar talvez as partidas mais parelhos, sabe? Mais interessante de assistir. Enfim, né, vamos ver, né, se realmente vai melhorar bastante, mas pelo que eu vi, a galera ficou bem feliz com essa mudança. Lembrando que isso não tem nada a ver, né, com o novo modo de corrida, né, eu falei pra vocês recentemente que foi vazado um novo modo de corrida, que vai ter ranking também, mas isso aqui, né, de fato, pro modo arena, né, que a gente já conhece ali e tudo mais, ok? E vale lembrar vocês, mano, que hoje foi lançado, né, um novo conjunto de tarefas aí do evento do Star Wars, chamado A Queda da República, né, então fazendo as missões você consegue mais reputação galáctica, né, consequentemente, claro, mais recompensas. Vocês podem ver, né, que as missões são bem simples, né, também tem as dicas aí no próprio menu do jogo, acho que a essa altura, né, todo mundo já sabe como é que funciona ali os itens do Star Wars, né, onde que encontra e tudo mais, então realmente tá muito mais fácil de fazer. Lembrando que pra você, né, fazer esse conjunto de tarefas, você tem que ter feitos que foram liberados anteriormente, beleza? Então esse é um aviso bem importante pra você não deixar, né, tudo de última hora, lembrando que o evento, né, termina já daqui basicamente 10 dias, então, né, é bom você já dar aquela corrida das missões, acaso você ainda não fez praticamente nada, certo? Então tá aí, né, só esse aviso e também, né, com o lançamento desse novo conjunto, né, a Queda da República, quando você entra na partida, né, o chanceler fala execute a Ordem 66, né, uma referência bem legal, né, que realmente faz sentido aí, né, com as tarefas lançadas hoje. E olhem só, mano, outra coisa também que eu quero falar aqui é um post publicado no Reddit que gerou uma certa discussão, né, com relação aí à aba explorar, né, do menu do jogo. Olhem só, né, o cara postou que ele foi rodar, né, o Fortnite aí num Apple, tá ligado, ali no sistema iOS, que a gente sabe, né, que não é atualizado desde o capítulo 2, basicamente, e se deparou com a aba explorar antiga, né, inclusive uma curiosidade é que as skins ali que mostram nos modos não são lá do capítulo 2, que é quando parou de atualizar no sistema iOS, e sim do capítulo passado, né, mas enfim, isso não vem ao caso, só uma curiosidade mesmo. O que interessa é que gerou uma discussão ali nos comentários, muita gente falando que de fato, né, a maioria ali não tá gostando da aba de explorar atual do jogo, que é muito confuso de achar os modos ali e tudo mais. Tipo assim, eu lembro que quando foi lançado eu pensei a mesma coisa, mas agora, olhando o propósito da Epic Games, né, olhando o futuro do jogo, faz muito sentido ter a aba de explorar atual, sabe, divulgando vários mapas do Criativo, porque foi lançado o Criativo 2.0, e a gente sabe, né, que a Epic Games tá focando bastante nisso, né, em divulgar os mapas aí da galera, da comunidade, e a gente pode ver que os mapas são bem jogados, né, muita gente joga vários mapas aí do Criativo, então realmente, se tivesse a aba de explorar antiga, a galera acessar muito menos esses mapas, né, ter que, sei lá, entrar no modo criativo pra ver os mapas, ou se tivesse uma aba separada, talvez a galera nem ia olhar, tá ligado? Então eu entendo, né, como é feito a aba de explorar atual, né, pro propósito do jogo, acho que faz realmente bastante sentido, né, mas enfim, né, pelo jeito a galera tem outra opinião, né, o pessoal pedindo a volta aí da aba de explorar antigamente, né, mas enfim, né, pode comentar a sua opinião aí a respeito do assunto também, né, enfim, né, cada um tem sua opinião, né, o que vale aí é o debate. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, né, e fique ligado então, né, que hoje à noite, né, ou amanhã, a skin do Goku Black vai estar chegando, e também, né, mande aí pros seus amigos pra todo mundo saber que semana que vem, né, vai mudar os ranks aí do Fortnite, né, trazer o sistema mais padrão ali, né, que a gente conhece, diamante, né, ouro, prata e tudo mais, né, eu espero, né, que a galera goste pelo que eu vi, né, vai ser bem interessante, o pessoal ali já meio que aprovou, né, através das redes sociais, mas então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!